Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou os grupos para a vacinação contra a gripe. Passaram a ter direito a tomar a vacina policiais, bombeiros e carteiros. A partir de segunda, dia 15 de junho, será disponibilizada a imunização para professores, incluindo funcionários das escolas da rede pública e privada. Essa semana, a partir dessa semana, foi incluso os grupos das polícias militares, civis, bombeiros e os carteiros. Estes e outros grupos têm que apresentar a identificação. E a partir do dia 15 de junho, serão inclusos os professores da rede pública municipal, estadual, escolas particulares, tanto os professores quanto os funcionários das escolas, das creches, das escolas, todos os funcionários da educação. Para que a vacina seja aplicada, é necessário que os profissionais compareçam às unidades básicas de saúde e apresentem a identificação funcional utilizada em seus ofícios. Todos têm que procurar a unidade básica de saúde, tanto os bombeiros quanto os carteiros, os professores, né? Igual da rede municipal, muitas escolas são grudadas com os postinhos, é só elas irem. Os professores das escolas particular, municipal, estadual, só procurar a unidade básica de saúde como identificação. Aqueles que ainda não receberam a vacina contra a gripe e pertencem ao grupo de risco inicial, composto por idosos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, crianças com idade de 6 meses até 5 anos, portadores de doenças crônicas, população carcerária, indígenas e também profissionais da área da saúde, continuam recebendo as doses nas unidades de saúde, e segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que até sexta-feira, dia 12 de junho, foram aplicadas 20.962 doses da vacina contra a gripe, o que corresponde a 73,06% do total.